Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar Pô, rola hoje é matão com a esqui do cubo Te deito Te deito Yes Double kill Double kill I am a small sound Listen to me You say it When I miss my love A love of aminister's voice Be firm with a desire Acesse nosso site www.mesmerism.info